Aprezada professora, apresado professor, graça e paz. Nesta data especial, o dia do professor, dirigimos-nos a você com um coração cheio de gratidão. Queremos, pois, nos deter nessas duas palavras que acabei de dizer, coração e gratidão. Sabemos da importância do coração, o órgão que bombeia o sangue de nosso corpo através das veias do sistema circulatório. Este aparelho pulsante em nosso peito, ininterruptamente, desde quando ainda estávamos no ventre de nossa mãe. Além da importância biológica, ele é fonte inesgotável de simbologia. Sua origem etimológica tem a mesma raiz da palavra coragem. É do coração, portanto, que emanamos coragem. Gratidão, por sua vez, é o estado da graça. Qual um rio que escorre em direção ao mar. Graça é estar agradecido, gratos, que em nosso português é obrigado. Dizer obrigado é expressar o vínculo, a comunhão, os laços, os elos, os nós. Nosso muito obrigado pela sua coragem. Ser professor é um ato de coragem em um mundo que exalta a ignorância. Ser educador é assumir o desafio da utopia de um outro mundo possível. Como nos recorda Paulo Freire, a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma faça. Obrigado, professora. Obrigado, professor, pela sua presença e colaboração conosco aqui na FAPCOM, junto aos alunos, sendo luz, especialmente nesta travessia pandêmica tão obscura pela qual estamos atravessando. Mais do que nunca, a docência se faz tão necessária. Parabéns. Desejamos que seu coração esteja bem. Isso diz respeito à saúde afetiva, mental e espiritual. Coragem. Feliz dia do professor. Coragem. 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 Obrigado.